Pra mim, aqueles dois ali são dois ladrões, tinha que estar na cadeia, né? O camarada tava preso, saiu, a outra foi lá e arrumou serviço pra ele ainda. Um desastre, isso é um desastre. Eles surrupiaram, roubaram o país, acabaram com o país. Simplesmente, simplesmente, acabaram com o país. Olha, eu falo com todo o meu coração, eu gostaria de ver a Dilma e o Lula fora. Corrupção, zero. Nós não aguentamos mais tanta roubadeira. Porque hoje em dia, prisão é só pra gente que é fraca, que é filho de pobre. Porque os ricos roubam, roubam, roubam e ficam lá, entendeu? Sempre achando que pode. E fica mandando na justiça ainda, né? Está uma vergonha, nossos políticos. Inclusive, eu não vou nem votar na eleição que vem. Não tenho opção pra votar porque a gente desanima, né? Que a gente vota, que a gente faz... Nosso voto é um direito, né? Que nós temos de votar, né? Pra ter uma esperança de uma vida melhor no futuro. Mas, ultimamente, a gente só tem visto só falcatrua, né? Eu também estou junto com o povo, no caso. Eu estou também... Eu acho totalmente errado, entendeu? E se tiver mais alguma coisa a mais, no caso, nós vamos juntar junto e tentar tirar a Dilma do poder, no caso. Porque a Dilma está bagunçando, para falar a verdade. É uma vergonha pro Brasil porque no começo era só Dilma e nada a saber que tinha Lula envolvido. Mas, depois de... Teve esse desfecho aí que descobriu que Lula está na facção, vamos dizer assim. Que é uma vergonha. Dilma e Lula estão afundando o Brasil. A gente tem que ficar quieto mesmo, porque é ladrão brigando com os ladrões. O rato branco e o rato preto. O cara nem sabe qual é que está roubando mais. Não fala pra lá nada. Ficar quieto. Qual o nome completo do senhor? Paulo dos Santos. Paulo dos Santos. O senhor é aposentado? Paulo dos Santos, aposentado.